Glória a seu nome pra sempre. Aleluia. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar e quase parando sem força e vigor. O que a gente faz? A gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que Dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Cante comigo. Nenhuma condenação há para quem está em ti Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz. É certo que provas virão investidas de duro e tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder pra vencer. E continuar a jornada e continuar a jornada e ver que o passado ficou pra trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que Dele não lembra mais. Eu canto pra quem está em ti Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que perdeu na cruz. É certo que provas virão investidas de duro e tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor. Para quem está em ti, querido Senhor.